Salve rapaziada, beleza? Vamos aproveitar que hoje parou de chover, domingão, vamos ver se a gente dá um rolezinho de moto E parece que hoje tem aniversário da Moto One, uma loja de moto aqui de São Paulo, grande E tá distribuindo um montão de prêmios, um montão de... vai ter comida e parece que o Wesley, alemão Acho que é o maior do Brasil hoje em sorteio, acabou de comprar uma Lamborghini, sabe a casa que só vem em filme? Só em Veloz e Furiosa e tal, só carro nos Estados Unidos, avaliada mais ou menos em 4K, pai Então parece que ele vai lá levar essa Lamborghini lá pra gente ver É, se não me engano a Evo Spider, uma coisa assim, Huracan Evo Spider, deve ser Então vamos encostar lá, beleza? Aproveitar que a moto tá limpinha Deixa eu virar a câmera aqui pra vocês verem Aí ó, moto limpinha, pronto pro rolê, câmera posicionada Só encostar o escapamento pra fazer um barulhinho E é isso aí Partiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E roda a vinheta, produção Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto